E olá galerinha, tudo bem com vocês? Um ótimo dia pra vocês. Hoje estamos aqui para fazer mais um prato delicioso, que é a costela, né? Nós estamos aqui preparando, né? Olha só. Já colocamos ela aqui pra dar uma dourada, pessoal. Damos cinco alhos e uma cebola inteira picada, entendeu? E deixa eu dar aquela dourada no alho, também na cebola. E por último, deixa eu dourar por volta aí de uns cinco, dez minutos, pra pegar grande sabor na costela. Galerinha, uma dica importante. Olha só, a costela precisa ter um pouquinho de gordura, né? Você tira um pouquinho do excesso da gordura, mas ela precisa ter um pouquinho de gordura. E claro, não dá pra você tirar o osso também. Retira toda a suculência da costela. E galerinha, agora chegou uma hora legal. Vamos temperar essa costela? Pra começar, vamos pôr o cominho, né? E galerinha, olha só. O ideal é ter uma pimentinha. Que claro, como todo nordestino, a gente gosta de uma pimentinha, né? E também, uma pimenta dá um sabor especial, né? No prato. Agora, o açafrão, né? Geralmente, essa colher aqui, mulher que você encontra em qualquer mercado, né? Eu tempero geralmente com essa colher aqui, pessoal. Bem, aqui é um coentrinho ralado, né? Pra dar aquele sabor, né? Coentrinho sempre fica muito bom. Coentrinho, né? E também não pode faltar um pouquinho do coral, né? Pra dar aquela cor maravilhosa. É isso. Bem, galerinha, o sal é isso aqui, ó, sal. Eu procuro não exagerar muito, porque o sal, geralmente, o tempero já tem um pouquinho de sal. Então, não coloque tanto sal. Mas aí, a gosto, né? Cada um tem a sua preferência. Bem, galerinha, se você tem uma colher dessa aqui, é ideal pra você mexer, né? Pra você misturar, né? O tempero, né? Pra ficar bem temperadinho. E deixar por uns 10 minutos, mais ou menos, pra pegar aquela cor. Entendeu? Pra ficar bem temperado. Olha só. Dá uma mexida, sabe? O tempero pegar bem, né? Com os caras, tá vendo? E aí, pessoal? Vamos colocar água. Geralmente, a água, pessoal, não costuma colocar tanta água, entendeu? Só mesmo pra cobrir em volta. Olha só. Estantes de água, entendeu? Tá suficiente pra costela. Porque a costela já tem um pouquinho de água dentro. Agora nós vamos fechar e deixar por volta de uns 40 minutos, 1 hora a 1 hora e 20, pessoal. Bem, galerinha, a mandioca, pessoal, a gente cozinha separado, mais ou menos 1 quilo, né? 2 quilos de costela e 1 quilo de mandioca, né? Pegar o sabor. Bem, pessoal, a mandioca você cozinha por volta aí de 20 minutos, mais ou menos, né? Pra ficar molinha. A nossa costela já está pronta. Tá cozida. Agora nós vamos testar. Pra ver se tá molinha. Agora aqui, costela já cozida, né? Testei. A minha gente tá desmanchando. Agora nós vamos colocar a mandioca. Bem, pessoal, agora vamos colocar a mandioca, certo? Já tá cozida aqui, ó. Agora vamos colocar a mandioca. Agora vamos esperar aproximadamente uns 10 minutinhos. Pegar todo o sabor da costela na mandioca. Aí vai ficar top. Bem, pessoal, para finalizar, com chave de ouro, nós vamos colocar um cheiro verde, né? Que é o coentro e uma cebolinha. Olha só. Calma, fica. Fica muito top, pessoal. Então, experimenta, já faça o seu aí. Olha só a coloração, como é que fica lindo, bonita demais essa costela com mandioca. A famosa vaca tolada. Bem, pessoal, aqui já pronto, né? Agora vamos deliciar essa maravilha. Pessoal, o segredo pra você cozinhar é paciência e muito carinho e muito amor. Claro, precisa ter paciência pra poder cozinhar da maneira certa. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Se inscreva, deixa o seu like, compartilhe os nossos conteúdos. E é isso aí, pessoal. Tão de bom. Um abraço. Bem, galerinha, vamos fazer o teste de driver? Se tá bom mesmo. Muito bom, excelente. Muito joaquinho. É isso, pessoal. Gosto muito de costela. Costela é uma carne maravilhosa. Muito sabor, né? E muito prática pra você fazer. Essa costela você vai amar. Espere em mente aí e nos conte. Se você gostou. Qualquer abraço.